Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Plantas Daninhas do Agro. E hoje nós vamos falar um pouquinho de por que é tão difícil controlar a trapoeraba. Então eu vou mostrar para vocês primeiramente algumas fotos para a gente identificar a comelina bengalense, então o que é das espécies, a que mais ali apresenta, mais temos ali nas lavouras e que apresenta essa certa dificuldade de controle. Algumas características da biologia da trapoeraba que dificultam o controle dessa planta daninha. E no final do vídeo algumas sugestões de controle para essa espécie de planta daninha. Então o que nós podemos fazer aí para controlar essa planta e para contornar esse problema da dificuldade de controle dessa espécie. Bom, então a trapoeraba, no caso aqui a comelina bengalense, que vocês estão vendo aí na foto, a gente consegue diferenciar das outras espécies de trapoeraba pela presença dessa pétala, então de três pétalas nas flores. Então aqui, ó, vou grifar em vermelho aqui para vocês verem, então as pétalas aqui nas flores, das quais aqui nós temos uma de tamanho reduzido, tá? Então é uma diferença das outras espécies de trapoeraba. E as suas folhas, como a gente pode ver aqui, ó, elas vão ser mais largas do que das outras espécies de trapoeraba, tá? Então já é uma forma de identificação. Bom, e uma coisa para lembrar aqui nessa aula também, é que a trapoeraba, ela é uma monocotiledônea. Então ela é uma planta de folha estreita, então ela tem as nervuras paralelas, ela tem ali a raiz fasciculada ou encabeleira, tá? Então ela é uma monocotiledônea da família comelinácea, tá bom? Então vamos continuar aqui com algumas características. Uma das dificuldades de controle da trapoeraba é que a comelina bengalenses, ela é capaz de produzir ali em torno de 1.600 sementes, que estão ilustradas aqui ao lado na foto para vocês. Então 1.600 sementes é bastante sementes, né? Lógico que nada comparado com as 200 mil sementes do caru, por exemplo, né? De buva, enfim. Mas 1.600 é muita semente ali entrando no banco de sementes de novo, né? Podem dar origem ali a novas plântulas de trapoeraba. Então essa é uma dificuldade de controle. Outra dificuldade de controle é que essas sementes que a trapoeraba, que a comelina produz, ela é capaz de produzir sementes aéreas, tá? E sementes também subterrâneas. Então ela produz ali sementes aéreas e sementes subterrâneas, que a gente consegue ver ali na ilustração das fotos. E além dessa capacidade dela conseguir produzir esses dois tipos de semente, ela também é uma planta que consegue ali ter a sua reprodução, formar uma nova planta através de pedaços dos ramos dela. Então aí vem uma maior dificuldade de controle. Ela tem várias formas ali de reprodução. Então tanto por via sexuada, sementes, e por via assexuada, ali pelo propágulo vegetativo, por uma parte do ramo daquela planta. Bom, as sementes aéreas, pessoal, a gente vê aqui pelas fotos, né? Elas vão conseguir emergir de uma profundidade de até 2 centímetros no solo. E já as sementes subterrâneas, como vocês conseguem ver aqui nessas ilustrações, o que que acontece? Elas são capazes de emergir de até 12 centímetros de profundidade. Então vejam ali a habilidade dessa planta de sobreviver nesse ambiente. Ela vai conseguir disseminar ali a sua espécie, dispersar através de sementes aéreas e subterrâneas, das quais uma consegue germinar ali em 2 centímetros, a outra até 12 centímetros de profundidade no perfil do solo. E também ela consegue se multiplicar por pedaços dos ramos dessa planta. Então essas aí são algumas estratégias que dificultam o manejo, o controle da comelina bengalenses da trapoeraba. Bom, eu trouxe aqui mais algumas fotos antes de falar de alguns produtos para a trapoeraba. Então só para vocês observarem novamente, ela aqui bem jovenzinha, saindo aqui do solo, uma plântula. Ela aqui no começo do seu desenvolvimento. Aqui a gente consegue ver inclusive as nervuras paralelas dessa espécie. E a folha também aqui bem arredondada, que era uma das características para diferenciar de outras espécies aí da família comelinácea. Bom, aqui mais algumas fotos. Então vejam aqui os ramos da trapoeraba. Então através aqui desses ramos, ela consegue também a sua multiplicação. Aqui a gente consegue ver a parte aérea, então das folhas bem largas aqui. As flores também. Então algumas ilustrações para vocês lembrarem um pouquinho ali, ajudar a identificar. Então a comelina bengalenses, ela é conhecida por trapoeraba, mas também por rabo de cachorro, andacá ou ainda mariamole. Então são alguns outros nomes comuns que vocês podem encontrar por aí. E a família dela então é a comelinácea. Bom, mais algumas características que vão dificultar para a gente o manejo dessas plantas daninhas. Então a germinação dessa espécie, ela vai ser favorecida ali por temperaturas dentro de uma faixa entre 18 e 36 graus. Então é uma ampla faixa ali em que aquela planta consegue germinar. A luz, ela vai favorecer a germinação, mas não é um fator essencial. Então uma planta ali adaptada a mais condições. Outra questão importante também é que as sementes de trapoeraba, elas possuem dormência. Ou seja, mesmo ali sobre condições ideais, a germinação dela não vai ocorrer devido a algum impedimento natural. Então plantas daninhas ali com dormência, elas vão apresentar vários fluxos de emergência. Muitas vezes fora do período ali de aplicação dos herbicidas. E isso dificulta o seu manejo, o seu controle. Além disso, a trapoeraba, ela possui algumas características morfológicas que vão dificultar o seu manejo quando ela está no estágio de desenvolvimento mais avançado. Então uma planta adulta. Então quando adulta, as folhas ali da trapoeraba, elas vão ter um maior acúmulo de pelos, de tricomas nas folhas e de cera. E esse maior acúmulo, ele vai dificultar a absorção dos herbicidas. E como vai absorver menos, o transporte ali na planta, a translocação vai ser reduzida também. Então por isso que é muito importante que o controle ali com herbicidas da trapoeraba, ele seja feito com plantas pequenas, ali com duas a quatro folhas. Ali nós temos uma eficácia maior do herbicida. Bom, outras características que eu coloquei aqui para vocês para o manejo é que o principal ponto ali para um controle eficiente da trapoeraba em pós-emergência é a aplicação com plantas pequenas, com plantas ali de até quatro folhas. Então elas vão absorver uma maior quantidade de herbicidas. Outro ponto importante é a tecnologia de aplicação utilizada. Então como as plantas ali, como são plantas que podem ter ali uma menor capacidade de absorção devido ali à presença de tricomas e ceras na folha, é importante que a gente siga ali os princípios básicos de uma aplicação eficiente. Então para o controle da trapoeraba, nós vamos priorizar uma boa cobertura do alvo, que são as folhas, e evitar o baixo volume de cauda. Não sendo ali recomendado, volumes menores do que 100 litros por hectare. Então isso tudo vai me ajudar a ter um controle mais eficiente, um controle mais eficaz da trapoeraba. Eu coloquei alguns herbicidas aqui para vocês, como o carfentrazônio, o 2,4-D e o clorimuron, que são recomendados para o controle de trapoeraba. Lembrando que a trapoeraba é uma planta tolerante ao glifosato, ou seja, ela não morre com o glifosato, mesmo que ela nunca tenha entrado em contato com esse herbicida antes, naquela dose, que é letal para outras plantas daninhas. Então o controle ali com o glifosato é mais difícil para essa espécie, porque ela tem características que dificultam a absorção, a translocação, enfim, desse produto. É uma opção desde que aquela planta ainda esteja em um estágio bem inicial de controle, uma plântula ainda. Ainda aí é possível obter um certo nível de controle. Com o carfentrazônio, pessoal, então eu coloquei algumas informações aí para vocês. Então o herbicida inibidor da Protox, ele oferece um ótimo controle ali em pós-emergência da trapoeraba, principalmente quando ela está ali com até quatro folhas. E ele é um produto que pode ser ali associado a outros herbicidas sistêmicos, como o glifosato, por exemplo, já que você vai ter outras plantas daninhas na área e que são controladas por esse herbicida. A recomendação para a trapoeraba gira ali em torno de 59 a 75 ml por hectare. Então aí vai depender do estágio da planta, vai depender de qual cultura também você vai estar trabalhando. O 2,4-D também é uma recomendação ali também quando as plantas estão com até quatro folhas. e com recomendações de 1 a 1,5 litros por hectare para controlar a trapoeraba. O clorimuron, um herbicida inibidor agora da ALS, o 2,4-D, uma auxina sintética, um mimetizador de auxinas. O clorimuron já é um inibidor da ALS. Então ele pode ser usado ali no manejo sequencial. Então na primeira aplicação, quando você faz o manejo sequencial. Aplicado ali em plantas pequenas também, com até quatro folhas. E ele também pode ser associado com herbicida sistêmico, como o glifosato. E ele oferece ali um residual. Também o que é interessante ali para o controle das plantas daninhas. E aí a dose para a trapoeraba, ela está em torno de 60 a 80 gramas de ingrediente ativo. Então, desculpa, 60 a 80 gramas do produto por hectare. Então, dependendo do que você estiver trabalhando na sua área. E temos também o flumioxazin e o sulfentrazone. Então, o flumioxazin é um herbicida que tem ação residual. Então, ele tem ali o alvo dele, o banco de sementes, o banco de propágulos do solo. E ele pode ser utilizado ali na primeira aplicação do manejo autonal. Associado ali a um herbicida sistêmico, como o glifosato, como o 2,4-D. Ou ainda no sistema aplique-plante, quando a gente vai falando de soja. A dose ali para o flumioxazin, ela está em torno de 50 a 60 gramas por hectare. E o sulfentrazone, o herbicida inibidor da Protox, ele também vai ter essa ação residual. Então, ele também vai ter ali um controle sobre o fluxo de germinação do banco de sementes. E ele pode ser utilizado ali na primeira aplicação do manejo autonal. Associado também com herbicida sistêmico, com o glifosato, com o 2,4-D. A dose ali para a trapoeiraba, ela está em torno do seu 0,5 litros por hectare. Mas ela tem ali uma grande variação na seletividade de herdecer herbicida para cultivários de soja. Quando a gente vai falando sobre isso. Então, vejam que nós temos algumas opções. E a ideia aqui, pessoal, era mostrar para vocês por que é difícil controlar a trapoeiraba. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita para se inscrever no canal. Ativar o sininho para sempre receber notificação de vídeo novo. E compartilhar e deixar o seu like. Então, a ideia era mostrar ali para vocês as dificuldades de controle, certo? De uma planta de trapoeiraba. Com as características dessa planta, da biologia dessa planta. Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais e até a próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!